Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como eu faço um leite falso para minha Bíblia Live Então, os seguintes ingredientes que vocês vão usar vão ser Uma tinta Se você não tiver dessas assim, pode ser daqueles hotes, tá? Mas como eu não tenho um pote, eu vou usar essa Uma mamadeira com água Uma colher Ui Uma tesoura Vocês devem que não vão entender porque eu pedi uma tesoura Um potinho com tinta, coloquei um pouquinho só Também uma mamadeira, eu comprei essa daqui hoje Ela é da Fiona, muito fofa E creme Então, primeiro você vai vir, ó Eu vou cortar essa tinta, gente, porque ela não tá saindo Por isso que eu pedi isso Então você vai pegar a tinta Vai recortar ela Porque a minha não tá saindo direito, gente Tá muito difícil Eu vou deixar essa daqui pra usar depois Só que não hoje Então eu vou deixar bem ridulada Vou pegar meu pote Eu vou tentar colocar com o dedo Aqui eu coloquei aqui com o dedo mesmo Só ficou um pouquinho melado, mas tudo bem, só lava depois, né? Pronto Pronto, gente Aí agora a gente vai vir e vai colocar um pouquinho de água Vai colocando aos pouquinhos Aí depois Nós vamos colocar logo aqui O que? Uma colherzinha já tá bom Nessa daqui A colher que você tiver, você coloca de creme Esse creme aqui é da minha baby também, né? Já tá acabando Vou ter que comprar mais Aí eu acho que eu já tenho outro pra ela, gente Aí uma colherzinha dentro daqui já tá bom Aí se não tiver, você coloca mais uma dela Aí você vai mexer Mexe bem, tá? Não pode você ficar meio grudando Mas isso aqui não vai ficar Quando você vai Quando você colocar a água Vai passar a água todinha Nossa, eu acho que vai ficar Vai dar sorte Aí você vai mexendo muito bem Aí eu vou colocar mais um pouquinho de água E vou colocar mais creme Só que dessa vez eu vou colocar por aqui Porque não deu certo Tem que colocar muito creme, gente Duas poluções, eu acho No dia que eu testei, né? Que eu fiz isso Deu certinho Que eu coloquei duas poluções de creme Não ficou muito bom Porque não ficou tudo de tinta Então eu vou colocar mais uma polução de tinta Pronto Olha, gente Eu vou mostrar aqui pra vocês Não deu pra ver, né? Eu vou colocar mais duas colheres de água E vou mexer Ó Ficou, eu acho que ficou tipo uma colher de leite Mais um pouquinho só Vai, engraçado Ó, o nosso leitinho já tá pronto pra limpar a mala Aí depois é só chacoalhar Tá, gente? Nossa, gente, meu Deus É só fazer assim Pronto Aí eu vou vir Minha cor Com o vaso Pronto Pronto Leitinho pronto Aí se você quiser Você pode colocar mais água Eu vou Pronto, gente Pronto A minha madeira já tá limpa Ai, gente Deixa eu colocar aqui Onde é que eu posso colocar, tá, gente? Olha, gente, fica tão pequenininho E aí eu vou botar essas coisas Isso aqui também Agora deixa eu me apagar aqui Tirar a frente Quase, gente Eu vou colocar aí E vou colocar aqui E vou chacudir Olha que lindo esse leite Muito fofo, gente Adorei Olha, não cai, né? Por causa do negócio também não chega aqui Eu vou tampar o pininho hoje Tá? Aí não vai poder cair mesmo, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de dar o seu like Se inscrever no meu canal E um beijão E até os próximos vídeos Ah, e não se esqueça de se inscrever no meu canal E apertar no sininho Da notificação Um beijão E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau